E aí pessoal, tudo bom com vocês? Voltamos aqui agora com o áudio do Zomboide consertado, tá funcionando, já testei. Parece que tá rolando um cookshow aqui agora e a gente vai aproveitar pra assistir enquanto a gente conversa aqui. Bom, último episódio foi a construção do nosso muro e da nossa casa, parece que o cookshow acabou, que triste. Só que a gente perdeu o áudio do Zomboide por causa de um erro que eu fiz na configuração, mas agora a gente tá aí. A gente tá com dor intensa devido aos exercícios que a gente fez. E aqui é o resultado da nossa brincadeirinha de fazer o muro, olha quanto cadáver. Uma hora a gente vai ter que se livrar desses cadáveres aqui, cara. E depois a gente vai ter que organizar também essas coisas. Colocar tudo em caixas, em prateleiras, aí a gente vai ter que fazer essas paradas aqui. Vamos aproveitar também pra plantar, né? Eu já testei aqui o garfo de jardinagem e ele serve pra esburacar o chão e plantar sementes. E aí depois vai ser nóis. Vamos pegar esse machado aqui. Reparar, não dá pra reparar, cara. Poxa, se desse pra reparar o machado com... Com prego ia ser top, né, velho? Pena que não dá. Pra reparar ele... Eu precisaria de silver tape. Tem silver tape aqui. Mas tem mais aqui embaixo. Mais silver tape. Bora pegar. Eu poderia também pegar esse taco de beisebol, colocar pregos. E seria uma boa arma. E eu sei que o taco de beisebol você pode reparar com... Com prego. O que vocês acham? Vamos fazer um nigan aqui? Trocar o pé de cabra pelo taco de beisebol? Eu acho que eu vou fazer isso depois que eu upar manutenção. Onde é que tá a manutenção? Cadê ela? Olha só, a nossa manutenção tá nível 1, tá indo pro 2. Como que a gente upa? Arma equipada na mão. A gente empurra uma porta. Ou pisa no zumbi. E é nóis. Tá dando aqui 11 horas, meio dia. A gente vai ver o programa de carpintaria. Se tiver, né? Porque a gente tentou ver outros dias e não conseguiu. E aí a gente vai tentar ir no posto de gasolina. Porque o nosso carro tá quase sem gasolina. Não é que ele tá quase sem. Ele tá abaixo da metade. E pra mim já é um nível perigoso já. Vou reparar de novo. Nosso sucesso, 94%. Tá reparando bem, não tá? A gente tem que upar manutenção logo, velho. Porque machado é um recurso que a gente não vai ter sempre por aqui. Beleza. Agora a gente larga essa silver tape. 11h20 da manhã. Vamos ver o que a gente arruma pra comer. No posto de gasolina também a gente vai encontrar comida calórica. Pra gente aumentar o nosso peso que tá aqui, ó. 70 quilos. E tá mantido estável. A gente tem que comer bastante. Pra poder subir pra pelo menos 75 quilos. Ficar ali com 75 quilos eu acho que é o ideal. Bora pegar aqui essa costeleta de porco. Vamos colocar isso aqui no fogão. Ver as configurações dele. Vamos colocar aqui, ó. 50 graus. E aí a gente liga. E é nóis. Deixar descongelando aí. E aqui a gente vai sentar. E apreciar aqui o programa de carpintaria. Se tiver. Se não tiver. É choro. Só sentar e chorar. Vamos lá. Passa o tempo. Não tá passando nada? Meu Deus do céu. Acabou a programação? Gente, acabou a programação da TV, cara. Eu tô lascado. Agora a gente tá por conta própria aqui. Não tem mais TV. Vocês viram, né? Meio dia. Não tem mais TV. Bora tirar esse alarme aqui. Vamos ver a configuração do forno. Colocar em 300 graus. Por que eu coloquei em 50 graus? 50 graus não queima comida nem cozinha. Entendeu? Não queima nem cozinha nada. E aí... Acredito que você não tem risco de botar fogo na sua casa se você deixar o fogão ligado em 50 graus. Eu acredito que não tenha risco. Não sei se tem. Mas eu tenho certeza que você não queima a sua comida se você deixar em 50 graus. Vamos aqui encher nossa garrafinha. Parece que a gente ainda tem água ilimitada. E luz. Uma coisa que a gente precisa também é do gerador e da revista de como utilizar geradores. Então o que a gente vai fazer? A gente vai no posto de gasolina. Enche o tanque do carro. Vê se a gente encontra alguma revista lá. Alguma fita, cassete. Vê se acha alguma ferramenta. A gente vai pegar também comida besteira lá no posto de gasolina. Tem muita besteira. Muito doce. Muito salgadinho. E aí a gente pega. Passa na biblioteca da cidade. E depois a gente vai talvez na escola ou volta pra casa. Vamos ver o que vai acontecer. É meio que impossível saber o que você vai fazer nesse jogo. Porque esse jogo é muito pro. Você planeja uma coisa. Aí o jogo te joga meia horda de zumbi. E aí chorou. E aí você só chora. Porque o que você planeja você não faz. Passar aqui por nossa portinha. Olha só, mano. Que coisa linda. Espero que não tenham muitos zumbis aqui no caminho. E acredito que a gente vai ter que dar o drible nos zumbis lá do posto. Porque lá com certeza vai ter zumbis, tá? Vamos tentar griblar também os zumbis da rua. A intenção hoje não é combater. A não ser que seja pouca quantidade e que seja necessário. Nossa, parece que o nosso vidro tá quebrando, né? Meu amigo. Eu tenho que também dar uma olhada na condição do vidro da janela do carro. Nossa, tá dando uns lags louco aqui. Temos um colega aqui. Tem uma galerinha ali embaixo. Meu Deus. Parece que a gente não vai conseguir fazer isso aqui sem combater não, viu? É, Project Zomboid sendo Project Zomboid. Vamos ver o mapa. Aqui é o Spiff, eu acho. É, é o Spiff. Olha. Aqui na direita tá a oficina mecânica. E depois dela, o posto de gasolina. Nossa, gente. É muito zumbi pra gente brigar. Vai dar não. Nossa, tá passando um caminhão aqui. Eu esqueci de fechar a minha janela pra abafar o som. Beleza. Vamos deixar o carro aqui bonitinho na bomba. E aí, agora a gente sai. Vamos ficar com o pé de cabra na mão mesmo? A intenção aqui é a gente pegar toda essa horda de zumbis que tá por aqui e levar pra longe. Não é combater. Repito. A intenção aqui não é combater. Porque a gente vai gastar o nosso machado e acredito que a gente não vai conseguir matar todos. E a gente também vai se cansar. E aí tá em pânico extremo e tá tudo ferrado, véi. Ou seja, vai dar ruim. Vai dar merda. Tá vendo ali o tamanhozinho da horda? Eu acho que essa região aqui é uma região que tem bastante zumbi. Eu tô acompanhando a série do Gambarini. E ele faz a chapista que sai queimando os espifos. E ele tá nessa região por aqui, ó. E tem zumbi pra cacete, doido. Zumbi pra cacete. Aí é. Tá vendo? Se você for brigar, você acaba se cansando. Sua arma quebra. E aí você vai de F. Ó o pânico extremo aí. Eu acho que nem se eu tivesse com uma 12, com umas 200 balas, eu tentaria. Não sou fã de armas no zomboide. Lógico, armas são boas na vida real. Mas no apocalipse zumbi, né? Eu acho que... Não dá muito certo. Não combina muito arma com... Com zumbi. Eles facilmente formam hordas e te pegam. Eu não sei se eu limpei. Todos os zumbis que estavam lá. Mas eu acredito que pelo menos a grande quantidade, o grosso, a gente se livrou aqui. Eu vou tentar dar o olé aqui por essas árvores. Tá, agora a gente abaixa e corre. Tá, agora a gente vai só andar. E vamos comer uma coisinha aqui. Pra gente ficar de buenas. Tem um zumbi aqui. Que eu posso pegar facilmente por... Nossa, ele sentiu meu cheiro, hein? Pra não falar que eu não matei zumbi, né? Ah, você joga com medo. Beleza. O jogo é meu, filhão. O jogo é meu, cara. Paguei. Comprei. E é nóis. Bora pra ir aqui, ó. Um por um. Acho que tá vindo dois ali. Ah, nego... Nego vai falar mal do seu jogo, tá ligado? Do seu estilo de gameplay. Pô, se você usa molotov, nego vai encher o saco. Se você não usa, nego vai encher o saco. Se você usa sirene, nego vai encher o saco. Se você usa arma de fogo, nego vai encher o saco. O negócio é o seguinte. O jogo é meu. O jogo é seu. E é isso aí. Bora lá. Pô, vou pegar o machado logo. Eu não gosto de... De ficar nesse sofrimento não, tá ligado? É muito sofrimento, velho. Ficar matando no pé de cabra. Opa. Digamos que eu tenho um personagem assassino de machado. Eu vou ficar gastando... É... Minha paciência. Dando chance pra eu morrer. Pra ficar matando no pé de cabra. Que o pé de cabra tá nível 1. Não, cara. Nossa, não. Agora o pé de cabra. Quando a gente upar contra o dente longo... Acredito que ele vai ficar muito melhor também. Mais um de machado. Meu Deus. Feio. Falta agora a gente upar um pouco da força, né? A gente já upou... Bastante nível do machado. O pano do força... O pano do força vai ficar muito top. Olha. Tem uma galerinha ali embaixo. Mas parece que o posto tá limpo. Parece que vai ser missão cumprida aqui a parte do posto, tá? Não sei o resto. Mas parece que a parte do posto vai ser missão cumprida. Olha, mano. Um garfo de jardinagem? Por favor, por favor. Um garfo de jardinagem. Pente... Estaca. Caralho, a menina é um vampiro. Olha aquele zumbi da mochila. Vocês lembram dele? No episódio do helicóptero, cara? Eu acho que era ele, velho. Chave de fenda. Vamos pegar. Bolsa de viagem. Não tem nada. Temos ali dois cabeçalotas perdidos. Tem zumbi aqui, ó. Eu acho que já dá pra gente voltar pro nosso pé de cabra. Bandeou. O casaco com capuz tá em perfeito estado. Eu vou tirar. Bora lá. Pé de cabra equipado. E é nóis. Vamos dar uma olhada aqui nesse carrinho aqui. Nossa, entramos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Só tá sem gasolina. Eu acho que eu esqueci de trazer também os meus galões de combustível, né? Mas não dá nada, não. Garrafa vazia, lona, saco. Tem um cabeça louca aqui. Caia. Gente, que sorte que a gente deu nesse carro aqui, velho. Muita sorte. Eu acho que esse é um dos melhores carros do jogo, né? Ele é grandão. Tem bastante espaço. Acredito que ele seja bom. Pra passar em cima dos zumbis. Só que lógico, não é pra isso que é o carro. O carro é pra você lootear mais fácil. E você fica mais seguro também dentro do carro. Muito mais seguro. Vamos ver, ninguém tem nada de bom. Só o Gloopin, né? Me desculpe, Gloopin. Mas você talvez tenha me entendido errado. Você é bom. Só que eu já tenho muitos. Então, talvez um dia a gente vai fazer uma runzinha aí, pegando todas as Gloopin do mapa. Mapa de Louisville. Silver Tape. Beleza. Porta-malas, crancado. Bateria de tipo popular. Chave de rodas, saco de lixo, barbante. Dá pra gente entrar aqui. Só que isso aqui eu acho que é banheiro. Ou seja, vai ser meio inútil. Eu não sei se tem alarme no posto de gasolina, tá? Mas por precaução... Por precaução... Por precaução, eu vou abastecer primeiro o carro. Aí eu vou puxar o outro carro. E aí a gente vai abastecer ele também. E aí depois... A gente vai entrar no posto. Bora, bora, bora. Beleza. Camisa. Short. É nóis. Deixa eu ver se dá pra abastecer. Não dá. Merda, hein? Dá pra lavar ele, vocês viram? Eu não sabia que dava pra lavar o carro. Eu acho que quando chover ele lava sozinho. Nossa. É muita preguiça, né? Quando chover ele lava sozinho. Beleza. Ficar alerta. Muito alerta. Tá bem que a gente tem a audição aguçada. E aí não vai dar muito problema. A gente vai conseguir ouvir os zumbis. De longe até. E é nóis. 5h50 da tarde. E a gente tá terminando de abastecer o nosso primeiro carro. E a gente conseguiu aquele carro preto. Meu Deus, que achado, velho. Nossa, mas eu tô dando muita sorte, velho. Na moral. Zumbi. Não, é só o vento, só. Dá pra lavar o carro, velho. É, os galões de combustível ficaram lá atrás. Bora ver como é que lava o carro. É que é 20 unidades de água por área. Tá pedindo ali pra usar a água do inventário. Então não é bem o que eu tava pensando. Peraí, peraí. Eu acho que puxar aquele carro não vai ser uma tarefa muito inteligente, não. Porque aí eu não vou conseguir colocar nele... Colocar ele no lugar certinho da bomba, entendeu? Vai ser meio trabalho de burro. Deixa eu ver isso aqui. Prancado. Ó, parece que eu tenho uma chave. Não, tem uma chave daquilo. Vamos lá no carro. Lá tem uma garrafa. E aí a gente enche a garrafa de gasolina. E aí é nóis. A gente coloca a garrafa de gasolina nele. E aí vai tá tudo certo. Garrafa vazia, tá vendo? Vamos ver mais um piquinho. Vocês ouviram que tem zumbi lá no posto, né? Tava batendo na porta. Bora lá. Pegar combustível em garrafa vazia. Já encheu. Ô, não faça isso, tá? Botar gasolina em garrafa pet é proibido por lei. E pode dar problemas pra você, cara. E não peça pro... Pro... Prentista... Encher a garrafa assim, porque ele não vai encher. Meu. Garrafa de gasolina. Só na gasolina, garrafa de gasolina. Beleza. Um pinguinho de gasolina, mas dá pra chegar ali. Nossa, mano. Esse carro é muito gostoso, velho. Esse carro é muito gostoso, time. Vocês não tem noção. Ele é muito levinho, cara. O outro lá é... É um cocô comparado a esse aqui. Nossa, mano. Que achado, velho. Depois eu vou ter que aprender mecânica. Pra manter esse carro sempre consertado. Porque esse aqui é o meu carro... Os barulhos de zumbi, mano. Mas não, é gasolina. Eu tô... Eu tô assombrado. Eu tenho que aprender mecânica, porque esse carro aqui é meu novo carro favorito. Meu amigo do céu. Olha só, o barulho da gasolina. Oi, quando você vai abastecir o carro, velho, no posto... Tem uns... Uns caras que são chatos. Eles ficam olhando em cima de você pra ver se você vai... Derramar gasolina na pintura dele. Muito difícil você derramar, tá? Agora, tem uns caras... Que eles ficam pedindo pra você apertar a bomba... Até... A boca do tanque, tá ligado? Aí você tem que ficar lá. Aperta. Aí sai um pouquinho. Aí você tem que tirar. Até... Até a gasolina parar de... De efervescer, sei lá, velho. A gasolina, ela dá uma efervescida, ela... Ela fica pulando, tá ligado? Aí... Isso é perigoso. Você não pode abastecer o carro até a boca. Você tem que abastecer o carro... Só até a bomba desarmar. Mas aí, o que que os caras fazem? Eles pedem pra você botar até a boca... E aí... Se derrama... Que provavelmente é o certo que vai acontecer... Se a gasolina derramar... Eles ficam puto com você, velho. A pior coisa que tem... Não é você trabalhar em... Posto de gasolina... Ou atendente de caixa... De mercado, nada. A pior coisa que tem... É você lidar com pessoas. Eu sou revoltado... Com pessoas. Eu já vi muito lado... O pior lado das pessoas, cara... É muito chato. Ele tá aqui, ó. Aí. A loja tá aberta. Cuidado. Vamos olhar aqui em cima primeiro. Porque aqui em cima não tem porta, eu acho. Não tem porta, tá vendo? Tem zumbi aqui. Eu não flechei a porta. Meu Deus do céu. Se tivesse mais de uma... Ah, eu flechei. Eu flechei, só que eu acho que eu fui lento. E ele entrou... E ele passou mesmo assim. Eu acho que se tivesse uns três zumbis ali... Eu tava morto, tá? Botas, lâmpadas, serra... Isso aqui a gente vai pegar tudo. Só que naquele esquema lá que eu falei antes. A gente vai colocar nos sacos de lixo. Deixa eu ver. Eu tenho isqueiro. Cigarro. Fósforo. Vou pegar isso aqui. Botar no nosso inventário. Aqui, ó. É aqui, ó. Vamos lá, velho. Viajando aqui. Nossa, uma mulher de vestido, mano. Desculpe, senhora. E olha o que eu falei pra vocês. Quanta besteira. Isso aqui pra gente subir de peso vai ser o creme de la creme. Gaon de combustível, vou botar no inventário. Mais um. Tem um mapa anotado. E o resto a gente vai saquear tudo com saco de lixo. Mapa de Riverside. Cigarro. Cigarro. Já peguei os fósforo e o isqueiro que eu queria. Quando a gente colocar o gerador nesse posto, a gente vai ter que apagar as luzes dele pra não ficar gastando gasolina à toa, tá ligado? VHS, pequenos escranhos, cookshow, woodcraft. Nossa, olha só. Molduras e paredes. Pegamos aqui já um pouco de VHS. Malditos diamantes, choro da rasposa, mistério do túnel. As coisas principais eu vou deixar na minha mochila. E o resto vai ficar no carro mesmo, tá ligado? Com sacos de lixo. Beleza. Nove horas da noite. Acho que a gente vai dormir nesse posto hoje. Vamos colocar aqui, ó. Os quatro galões de combustível a gente vai encher. Já enchemos um. Dois. Três, né? Cansado. Tá muito cansado. Quatro. Quatro galões de combustível cheios. Bora lá. Levemente pesado. Será que dá pra pegar todos? Vamos ver aqui, ó. Vamos passar o isqueiro. E a gente pega só um. Relógio digital. Cookshow. Woodcraft. E o resto aqui a gente vai pegar lá de novo os dois galões de combustível. Vai colocar no carro. E a gente vai começar o saque. ao posto de gasolina. Equipa como primária. Equipa como secundária. E aí é nóis. É o estilo nosso aqui, véi. Meu Deus do céu. Fala sério. Esse jogo é muito bom, doido. Na moral. Na moralzinha. Na moralzinha. Esse jogo é muito bom, véi. Bora lá. 20 quilos de 36 do nosso carro já estão ocupados. Vamos primeiramente dar uma olhada aqui na geladeira. Garfa d'água. Refri. Não tem nada que vai perder, não. Hum. Tem uma parada de sorvete aqui, né? Essa geladeira aqui é muito boa. Ela tem 30 de espaço, ó. Deixa eu ver essa outra aqui. 50. Meu Deus do céu. Ela tem 50 de espaço. Depois a gente tem que pegar essas geladeiras e levar pra nossa base, véi. Agora o que a gente vai fazer? Equipar aqui como primária. Selecionar e pegar tudo. Viu só? Pegar tudo. 3 quilos. A gente já tá pesado, hein? Pegar tudo. Pega tudo. Vai a garrafa de água também, porque esse aqui vai ser útil mais pra frente. A gente tá muito pesado. Será que a gente consegue pegar 20 quilos numa mão só, véi? Pega tudo. Tá começando a perder saúde. Olha aí, analgésico, vitaminas. Depois eu tenho que pegar isso aí pro meu próprio inventário, tá ligado? Salgadinhos. A gente tá perdendo saúde. Meu amigo. Vamos ver essa prateleira aqui. Vamos ver essa prateleira aqui, ó. Revista. Não dá pra pegar? Dá. Claro que dá. Amendoim. Choco cakes. Revista de engenharia. Parece que não foi aqui no post que a gente achou a revista de como usar geradores. Mas, infelizmente, a saúde tá baixando. Vamos comer aqui um chocolate e pegar o resto. É, eu tenho que levar essas coisas lá pro carro agora. Senão meu maluco vai morrer aqui. Pegando as paradas. E eu não quero que isso aconteça. Largar. Saco de lixo. Não dá. Gente, eu tô com medo. Esse aqui é o assento traseiro dianteiro. 11h20 da noite. Que tal a gente dormir? Mas, primeiro. Lembrando aqui do... Da grande fala do nosso querido Máscara. Mas, primeiro. Vamos pegar isso daqui. Colocar na nossa mão. Comer também um pouco de... Costela de porco. É ruim que não tem porta aqui, viu? Garrafa vazia. Essa garrafa que a gente colocou gasolina. Será que se a gente colocar água dentro dela dá merda? Vamos ver, ó. Aqui tem abridor de lata. Assadeira. É isso que eu queria, pessoal. Agora a gente vai poder cozinhar. Meu Deus. A gente vai poder cozinhar agora. Era isso que faltava pra gente cozinhar. Uma assadeira. Clipe de papel. Linha. Ratoeira, mano. Isso é muito importante. Pra gente poder pegar ratinhos. E... Eu acho que a única forma da gente... Começar a upar... É... Armadilhas. Acho que é armadilhas que se fala. Ou é sobrevivência. A única forma de você começar a pegar... Nível de armadilhas... Eu acho que é com... Com ratoeira. Ou com a TV. Aqui não tem programação nenhuma. Olha só. Quer ver, ó? Machado. Tá nível 4. Meu amigo do céu. Manutenção. Cadê manutenção aqui, ó? 94.75, né? 95, ó. 95. 95.25 Upa muito devagar. Muito devagar. Empurrando zumbis. Empurrando porta. Utilizando a arma. Olha aí, ó. Mas é um jeito de upar, tá ligado? Bora desligar essa TV. Botas. Corda. Aqui é o banheiro, eu acho. É um banheiro. Bom. Olha aí, ó. Tem uma jaqueta de couro. Tá boa. Vamos tirar. É mais um zumbi pra gente talvez um dia limpar. Mas eu acho que não precisa. Porque a gente não vai ficar nesse posto aqui. Mas os da nossa casa a gente tem que limpar. Vamos comer a jujuba. Eu odeio jujubas. Vocês gostam de jujuba? Eu não gosto, velho. Eu acho muito. Uma bela, boa e merecida noite de sono. A gente acordou 8h40 da manhã. E agora é hora da gente continuar o nosso trabalho, né? Deixa eu ver o que eu consigo fazer em culinária. Dá pra fazer um assado, tá vendo? Dá pra adicionar carne. Dá pra adicionar rabonete. Mas a gente não vai fazer nada disso, não. Nadinha. Nadinha, 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 nadinha. Vamos terminar de pegar aqui as coisas. Talvez a gente não pegue tudo. A gente vai pegar só as coisas da prateleira. E deixar o resto que tá aqui nesse quadradinho aqui pra uma outra hora. Que eu acho que não vai nem caber no nosso carro. E outra. A gente não vai precisar por agora. Aí se a gente tiver, digamos que, passando fome. A gente já sabe, ó. Tem besteira ainda no posto de gasolina pra poder comer. Como a gente já tem sementes. Acredito que a gente não vai engordar muito comendo besteira. Por quê? Porque a gente vai alternar. A gente planta as paradas. Come os legumes. E aí quando a gente estiver perdendo peso. A gente vai lá e come as besteiras. Tá ligado? E aí é nóis. Vamos só dar uma olhadinha aqui, ó. Eu não consigo passar. Tenho que pular. Pular não. Tenho que dar uma volta. Saco de papel. Sacola. Dinheiro. Pósforo. Plano rasgado. Mapa anotado. Olha. Cigarro. Plonk. E essas... Nossa, tem mais um galão aqui vazio. Tá vendo? Que a gente não molhou. Essas coisas aqui, ó. Não perde, velho. Tira fome. Tira tristeza, tá ligado? Engorda. Carne seca. É... 100 calorias. Carboidrato 6. Proteína 1. Lipídio 1. Então depois a gente vai vir aqui. Vamos fumar um cigarrinho aqui no chão? Eu sei que o personagem não é fumante. Só que fumar... Fumar... Tira express, né? Vamos pensar. Eu poderia ficar aqui ainda saqueando tudo. Mas eu acredito que eu vou encerrar esse episódio por aqui. E aí no próximo episódio a gente já começa saindo do posto pra ir pra biblioteca. A biblioteca é mais ou menos aqui ou aqui. É um desses dois aqui, ó. Ou aqui ou aqui. E aí na biblioteca a gente pode ser que ache a revista de como usar geradores. Também a gente poderia ir nessas casas. Nelas a gente tem chance de achar tanto o gerador quanto a revista também. E também tem a escola mais aqui pra baixo. E lembrando que aqui é a casa que tocou o alarme. Ou seja, vai tá cheio de cabeça luca, véi. Deixem sugestões aí nos comentários. E a gente se vê na próxima. Valeu, obrigado pra você que chegou até aqui. Tamo junto. E é nóis. E é nóis.